Música No mundo passas por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal dos Muitos com Deus. Eu me chamo Tiago. Aqui no canal, a palavra é levada de forma breve e objetiva para que você venha de obter o conhecimento da palavra de Deus. Mas antes de eu disparar o vídeo, que será o assunto de hoje, todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite, estaremos juntos e trairem uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Antes de entrarmos na palavra de hoje, quero deixar uma mensagem para incentivar a sua noite. Preste bastante atenção. Uma coisa você pode aprender na vida. Deus não te tira as coisas. Ele te livra delas. Existem coisas na sua vida que você vai questionar a Deus. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas Deus tem algo sobrenatural na sua vida que aos olhos humanos você não vai enxergar. Mas depois você vai entender e passar a enxergar de outra forma. Mas antes disso, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e clicar no sininho e ativar a opção todos. Assim que postarmos um conteúdo novo, você irá sempre ser notificado pelo YouTube. E não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Porque assim você vai estar cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos? Este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, escreve que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não está apenas falando da alegria, felicidade, realizações e prosperidades. Todas as coisas também incluem sofrimento, tristeza, perdas e adversidades. Temos exemplo, na palavra de José, por siúdos seus irmãos planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubem. Então eles o lançaram em uma cova, sendo vendido pelos midianitas. José foi parar no Egito. Sendo promovido na casa de Potifar como supervisor, foi seduzido pela sua esposa. José rejeitou a sua mulher, que na última tentativa conseguiu tirar a sua roupa. José, sendo acusado, foi parar na prisão. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu dois funcionários da corte de faraó, o padeiro e o copeiro. José interpretando o sonho do copeiro e do padeiro, ficou conhecido, pois o copeiro conseguiu restaurar o seu cargo segundo a interpretação de José. Logo o copeiro lembrou de José e foi chamado à presença de faraó, assim revelando o sonho das sete vacas magras e das sete esgordas. E logo após revelando o segundo sonho das sete espigas secas e sete espigas boas, José então disse a faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. Haverá sobre a terra do Egito sete anos de muita fartura, mas depois haveria sete anos de fome. Faraó então colocou José como governador, sendo o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Após a sua família descer para o Egito para comprar trigo, os irmãos de José se depararam com ele. Após a revelação da sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Depois de uma longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus que através de sua vida, sua família foi preservada. Na verdade, essa setença inclui cada detalhe do universo controlado por Deus. Isso significa que todas as coisas cooperam para o bem. Aponta a providência de Deus nas nossas vidas. Mesmo aquelas que pareçam ser desfavoráveis aos olhos humanos, cooperam juntamente para o seu bem. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e bendecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, possamos colocar as nossas vidas em suas mãos, pois sabemos que tu reges o universo. Em cada detalhe, trabalha nas nossas vidas, querendo o melhor. Nos dá uma mente de sabedoria, inteligência e fé, como a de José, para administrarmos a nossa vida espiritual. É isso que eu te oro e te agradeço, creio de ti e no seu poder, desde agora e para tudo sempre. Amém? Graças a Deus. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto